O Mundo Azul TV O Mundo Azul TV Aqui na Azul Veículos S, mais de 300 ofertas no estoque, como o Júnior estava me falando. Esse estoque se renova cada semana, né? Todo dia entra carro, sai carro. A gente vende muito, então precisa renovar. Você que quer vender ou comprar um carro, pode vir e procurar Azul Veículos. É isso mesmo! E com preço muito bom de verdade, que é o que a gente prova toda semana. Vamos lá de oferta? Estamos chegando agora, primeira oferta do dia, Celta LS 1.0 Flex, ano 2012. Está maravilhoso esse carro, apenas R$ 18.900. Olha, é um Celta 2012 por R$ 18.900, só que já vou chorar, já quero fazer sem entrada esse carro. Então vamos lá, zero de entrada, parcelinha de R$ 599. É isso mesmo, meu amigo, não precisa dar nada de entrada e já pode sair de carro novo, mais oferta aqui pra gente. Olha esse estilo Atatib 1.8 Flex, completinho, ano 2012. Lindo esse carro, apenas R$ 31.900. Está completasso, né? Completinho, ar-condicionado, direção, vidro, travas, rodas, completasso. Certo, vamos financiar esse carro? Vamos lá, uma pequena entrada, parcelinha de R$ 699. Bom demais, quer utilitária? Lógico que aqui tem também. Tem, vamos falar dessa Montana LS 1.4 Flex, ano 2012. Está linda essa Montana, baixinha a quilometragem dela, apenas R$ 25.900. Show, e pra financiar? Pequena entrada, parcelinha de R$ 579. Pequena entrada, vamos falar mais uma vez. Pode ser facilitada no seu cartão de crédito, pode ser no seu seminovo, pode ser na sua moto. E é o seguinte, aqui também tem desafio azul. Desafio azul é muito simples. Traz seu carro, a gente vai avaliar, a gente sabe ver aquele carinho que o dono do carro teve o ano inteiro com o carro. E qual que é o desafio? O pagamento à vista, na hora? Quando eu falo aqui também é porque o desafio azul vale para as três lojas. Aqui na Marei Sales em Campinas, na primeira de margem em Campinas e também na loja de Pauline. Agora vem chegando que a próxima oferta está aqui, é isso? É isso aí, olha que cor maravilhosa desse Fiesta Sedan. Ele é 1.0 Flex, ano 2008. Já está equipado aí com vidro elétrico. Esse carro está muito barato, apenas R$ 20.900. Para financiar? Entrada pequenininha, R$ 599 por mês. E se eu quiser zero quilômetro, Júnior? Todas as marcas, modelo e melhor avaliação no seu usado. Entendeu? Essa é a diferença de comprar zero quilômetro aqui nas um veículos. A avaliação do seu usado, é isso mesmo, né? Vamos lá? A próxima oferta está aqui? New Fit LX automático 1.4 Flex, ano 2011. Está completíssimo, R$ 40.900. Muito barato esse carro. Olha, show de bola e como ele está bonitão, hein? Agora, vamos financiar esse carro? Vamos lá? Uma pequena entrada parceria de R$ 659. Legal! As mais de 300 ofertas no estoque, você confere no nosso site, clicarseminovos.com.br. No site da Azul, com certeza! Azulveículos.com.br. Agora uma máquina, né? Olha que máquina! É um Veloster Top 1.6 Flex, automático, completíssimo, ano 2012. Apenas R$ 61.900. Completasso, bancos em couro, automático, tudo de bom, é isso? Roda 18, top de linha. Certo, se eu for pesquisar no mercado, quanto que ele vale? Em torno de R$ 65.000, mais ou menos. Quanto que você está fazendo para a gente? R$ 61.900. Olha, venha para cá, traga a sua proposta, aliás, faça a sua proposta de financiamento. E é o seguinte, aqui em todos os veículos, vocês garantem qualidade. Qualidade, procedência, mostra o selo, 100% dos nossos carros, vistoriado e aprovado. Você também pode fazer o test drive, levar no seu mecânico, pode ficar à vontade aqui. Ótimo! Agora, carrão espaçoso, alto, visibilidade maravilhosa, bom para dirigir daqui, hein? É isso aí, é um SUV, uma X35, GLS mecânica, completinha, ano 2011. Está muito barato ela também, em torno de R$ 65.000 no mercado, preço da Azul R$ 62.900. Show de bola! Quer trazer propósito de financiamento? Traga para cá, você já fez uma? Já fiz, dá o seu usado de entrada, uma parcelinha de R$ 999. Por um carraço! Agora, meu amigo, aqui também tem CCC, em consignação com confiança. Você quer vender o seu carro, quer deixar em consignação, quer conhecer os diferenciais? Venha para Azul Veículos. E para fechar, o Marte. Nissan Marte 1.0 Flex, ano 2012, de R$ 26.900, vou fazer esse carro R$ 24.900. O que é isso, hein? É um Nissan, gente. Tecnologia japonesa para você, quatro portas, super bacana. Vamos financiar? E completinho. Pequena entrada, parcelinha de R$ 559. Ó, para levar um Nissan Marte completasso para você. Vamos lembrar que são três endereços. Tem loja Azul Veículos, em Paulinha. Aqui em Campinas, são dois endereços. Primeiro de Março e também aqui onde nós estamos. Avenida Doutor Moraes Salles, número 2470. Pode ligar para cá. 3-7-9-5-4-9-0-0. 3-7-9-5-4-9-0-0. Não perca mais tempo. Tudo Azul, né? Você é muito mais feliz. Vectra Expression 2.0 Flex 2009, completo, apenas R$ 28.900. Ou pequena entrada e 48 parcelas de R$ 559. New Fit 1.4 Flex 2009, completo, apenas R$ 30.900. Pequena entrada e 48 parcelas de R$ 699. Chegou o CCC, a consignação com confiança da Azul Veículos. Você quer vender seu carro, mas não quer dor de cabeça? Basta deixar na Azul com a melhor avaliação, segurança e valorização. Seu carro terá uma venda rápida e garantida. CCC, consignação com confiança da Azul Veículos. Para você vender seu carro com total segurança. Em Campinas, ligue 2512-4950 e 3795-4900. Em Paulínia, 3517-5600. Mundo Azul TV. É sempre importante lembrar que a Azul Veículos tem três lojas. Duas em Campinas e uma em Paulínia. Outra questão importante é que a sua equipe aqui é muito preparada para atender o cliente. Para entender o que ele precisa. É isso aí, vem para cá, você vai ter um serviço especializado aqui, vai fazer o melhor negócio para você. Olha só, melhor negócio inclui você encontrar rapidamente aquele carro que você precisa. Fazer uma boa negociação com a parcela que cabe no seu bolso e mais a garantia de qualidade Azul Veículos. Qualidade procedência Azul que é 100% garantida. Ótimo, vamos começar com o carrão aqui. Aí você que procura aí conforto e potência vai encontrar nesse Vectra Expressão 2.0 Flex completinho ano 2009. De R$ 31,900 por R$ 28.900. Vamos financiar esse carro? Vamos lá, pequena entrada parcelinha de R$ 559. Meu amigo, traga aquele seu carro mais velhinho, seu seminovo, seu popular e saia com um carrão como esse daqui. Pois é, o seu carro vale como parte de pagamento a sua moto também. Ou então cartão de crédito. Vem para cá, você manda, você escolhe a negociação melhor para você. Isso mesmo, entrada parcelada no seu cartão. Vamos para mais um carro bacana. New Fit 1.4 Flex completinho ano 2009. Esse carro de R$ 31,900 por R$ 30.900 apenas. Legal, parcela nele. Vamos lá, pequena entrada parcelinha de R$ 699. Ótimo, lembrando que muitos veículos do estoque você consegue fazer sem entrada. Já vamos de gol aqui? Vamos de gol G5, queridinho do Brasil. Esse ano 2009, está completasso. De R$ 25,900, vou fazer esse carro R$ 23.900. Vale lembrar, são mais de 300 ofertas no estoque. Eu quero mais parcelinha nesse daqui. Vamos lá, entradinha pequenininha, R$ 539 por mês. Olha, R$ 539 fica bacana, hein? Quer conferir todas as ofertas? Pois é, pode acessar, clicar-se em novos.com.br, azulveículos.com.br. O que você vê no site da Azul? A gente simula financiamento e tudo mais, né? Simula, a gente já adianta seu cadastro, você vai sair daqui com o carro na hora. Sua ficha vai estar aprovada quando você chegar aqui. Perfeito, já quero aproveitar e falar de desafio azul. Desafio azul, traz seu carro para a loja, é muito simples. A gente vai avaliar sem burocracia nenhuma. A melhor avaliação e o pagamento à vista na hora. Tá precisando de grana na mão? Desafio azul. Quer mais oferta? Agora pra você. Olha que lindo esse Corolla, é um GLI 1.8 automático, ano 2011. Tá completasso, inclusive com banco de couro, por apenas R$ 46.900. Show de bola, Corolla 2011 automático esse daqui, certo? Isso, completinho. Manda pra gente parcela. Seu usado de entrada, uma parcela de R$ 899. Por um carraço, meu amigo, o que que é isso? Mais oferta? Mais oferta, olha aí que Ford linda, é um Focus GL 1.6 Flex, ano 2008, também completinho, apenas R$ 21.900. Ah, vai sair parcela boa nesse carro, hein? Vai, uma entrada pequenininha, R$ 599 por mês. Olha, um Focus completasso pra você. Ah, você quer zero quilômetro, meu amigo? Não tem problema, pode vir pra azul veículo. Vem pra azul todas as marcas e modelos, a diferença é a melhor avaliação. no seu usado. Aí que tá a diferença de comprar zero quilômetro na azul veículo. EcoSport agora. Essa é uma EcoSport XLT Freestyle 1.6 Flex, tá completinha, ano 2011, tá muito barato. De R$ 42.900, R$ 39.900 esse carro. Legal, vamos financiar? Vamos lá, o seu usado de entrada, uma parcelinha de R$ 769. E quem tem EcoSport recomenda. Agora é o seguinte, o pessoal fala assim, eu duvido que você tenha no estoque um carro que eu possa fazer sem entrada com a parcela piquititica. Tem, tem bastante. Eu vou dar um exemplo. Opa! Vamos dar um exemplo nesse Fiesta. É um Fiesta Street 1.0 2006, apenas R$ 12.900,00 pra você que quer pagar à vista. Muito barato! Você que quer fazer sem entrada, vamos lá, zero de entrada, parcelinha de R$ 399,00. Meu, encontrou o seu carro, meu amigo. Sem entrada, parcelinha de R$ 399,00, já liga pra cá porque vai dar briga. Vai dar briga. Carro quatro portas e ar-condicionado, vai dar briga. Liga agora, R$ 3795-4900. Ótimo! Vale lembrar que aqui também tem CCC, consignação com confiança. Quero vender o seu carro, deixar de consignação, vale a pena consultar os diferenciais azul veículos. Falamos tudo, vamos repetir o telefone? Vamos lá, 3795-4900. Três lojas, duas em Campinas, uma em Paulinha. O endereço dessa loja, Júnior? Avenida Doutor Moraes Salles, número 2470. Fácil de encontrar, tudo azul, né? Você é muito mais feliz. De carro novo. Celta LS 1.0 Flex 2012 por apenas R$ 18.900,00 ou 48 parcelas de R$ 599,00 sem entrada. Estilo Atractive, 1.8 Flex 2012, completo apenas R$ 31.900,00 ou pequena entrada e 48 parcelas de R$ 699,00. Mundo Azul TV. Chegou o momento de ofertas azul veículos. Agora nós estamos na loja aqui na 1º de março em Campinas. Vale lembrar que tem loja também na Moraes Salles em Campinas e em Paulinha. É verdade. Já vamos começar com uma oferta sem entrada, é isso, Douglas? Vamos começar com uma oferta sem entrada. Muito bom, vamos lá. Esse Palio, ele é um Palio 2010, vou fazer nele apenas R$ 17.990,00. Tá barato. Legal, uma parcelinha de R$ 598,00 sem entrada. Quanto que eu vou dar de entrada? Zero. É isso mesmo, vem a prazo, veículos. Muitos veículos do estoque, eles conseguem realmente fazer sem entrada pra você. Mais uma oportunidade, diga. Olha, quem quiser comprar essa oportunidade sem entrada, vai ligar agora no 19 25 12 49 50 ou vem direto aqui pra 1º de março, número 85. Rua 1º de março, número 85, aqui no Guanabara. Fácil de chegar. Agora, vem aqui com a gente. Essa daqui é linda, hein? É uma Zapira 2005. É um carro sete lugares pra família mesmo. Ótimo. Apenas R$ 24.900,00. Certo. Completaça. Tá completasso, Carlos. Dá uma pequena entrada nesse carro e parcelinha de R$ 599,00. Legal. Lembrando que essa pequena entrada pode ser facilitada, tá certo? Você já tá conferindo o estoque, né? Mais de 300 ofertas, meu amigo. Tudo no nosso site. ClicarSeminovos.com.br ou AzulVeículos.com.br. Quero mais ofertas. Olha, Logan Autentic, esse carro é 1.6, é 2009, tem ar-condicionado, tem direção hidráulica. Não vão acreditar no preço à vista desse carro. Manda. R$ 19.900,00. Show. Uma pequena entrada nele, parcelinha de R$ 469,00. R$ 28.000,00. Legal. Já falei que a entrada aqui é facilitada. Assim, aceita aquele carro mais velhinho? Aceita. Aceita a moto? Aceita. Se eu quiser parcelar a entrada no cartão de crédito? Aceita também. Tá certo. E qualidade garantida, é isso? Vocês garantem? Sim, todos os nossos carros são vistoriados. Todos os nossos carros, pra entrar aqui, tem que ter uma qualidade garantida. Maravilha. Agora, tem mais aqui, Voyage? Tem, tem um Voyage. Esse Voyage, ele é 2009, esse Voyage tem vidro elétrico, travas elétricas. Apenas R$ 22.900,00. Opa! Uma pequena entrada nele, parcelinha de R$ 539,00. É pra facilitar mesmo. Mesmo. Agora eu já quero aproveitar. Seguinte, desafio azul. Você precisa de grana na mão agora. Lembre, desafio azul. Desafio azul. Se você precisa de grana na mão, tem o seu carro, precisa vender, traz pra gente, nós vamos avaliar ele, compramos e pagamos à vista. Exatamente. Isso vale pras três lojas, hein? Zé, vamos girar que tem mais oferta aqui. Agora nós vamos falar do Siena, é isso? Olha, é um Siena. É um Siena L 2010. Carro impecável, carro lindo demais. Apenas R$ 24.990,00. Show. Uma pequena entrada nele, parcelinha de R$ 589,00. Ótimo. Lembrando que aqui também tem CCC Consignação com Confiança. Quer vender o seu carro? Deixar em consignação? Aproveite todas as vantagens. Azul Veículos Consignação com Confiança. Consignação com Confiança. Você traz o seu carro, nós vamos avaliar ele, você deixa pra vender. Nós temos todos os canais de anúncio pra fazer no seu carro. Vendemos. Vendeu, pagou à vista pra você, acabou. Com confiança mesmo. Com confiança mesmo. Exatamente. Agora, gostei da próxima oferta. O carro tá bonito, hein? Lindo, lindo, lindo. Vamos lá. Esse é um Uno Vivace 2011. Carro realmente impecável. Ele tá lindo. Apenas R$ 22.890,00. Opa! Uma pequena entrada nele, parcelinha de R$ 529,00. E vou te dizer, o carro está conservadíssimo, tô conferindo aqui de pertinho. Por isso eu chamo você, vim aqui pra loja, aliás, vim pra uma das lojas Azul Veículos. Não é um F2 telefone dessa loja aqui. Essa loja, o telefone é R$ 19.25.12.49.50. Nós estamos na Rua Primeiro de Marcos, número 85, aqui no Guanabara. Certo. Próximo do Balão do Timbó, aqui na Avenida Brasil, próximo da Barão do Itapura, próximo da Carolina Florença. Nós estamos bem no miolão aqui, ó. Fácil aqui em Campinas. Se embora que tem mais oferta, enquanto a gente vai chegando na próxima oferta, quero lembrar que também tem zero quilômetro, hein, gente? Zero quilômetro todos os modelos e todas as marcas. E é a pronta entrega. Opa, e o diferencial da Azul é que o seu carro vale mais aqui, é isso? Opa, a avaliação do Multimarcas, da nossa loja, é melhor que a avaliação da concessionária. Zero quilômetro. Certeza. Azul Veículos. Celta agora pra gente. Olha, Celta 2012. Opa. 2012, muito novo. Apenas R$ 18.990. O quê? R$ 18.990 num carro 2012. Um achado, hein? Um achado. É, uma pequena entrada nele, parcelinha de R$ 439. Olha só, a entrada é facilitada, a parcelinha é legal e o carro é econômico. Pronto, achou o seu carro. Agora, de repente, você quer um C4, tá bonitão, tem aqui também. Mas nós vamos, na verdade, falar do K, é isso? Do um Ford K. Ford K 2011, apenas R$ 19.790. É, vamos fazer uma pequena entrada nele e R$ 459 de parcela. Quanto que vai ficar a parcelinha nele? R$ 459. Show de bola, venha trazer a sua proposta. Venha pra cá, você vai sair de carro novo, Azul Veículos, meu amigo. Sei que você já falou, mas vale repetir o telefone e endereço pra gente. Olha, endereço, Rua 1º de Março, número 85, aqui no Guanabara. Certo. Muito fácil de chegar. Fácil mesmo. Telefone daqui, 19-25-12-49-50. Liga pra gente, a gente tem o pessoal treinado, capacitado pra te atender bem, pra pegar o teu cadastro, aprovar o teu financiamento. Aqui nós fazemos de tudo pra vender um carro pra você. Pra você sair de carro novo, tudo azul, você é muito mais feliz, né? Vem pra cá. Fiesta Sedan 1.0 Flex 2008 por apenas R$ 20.900 ou pequena entrada e 48 parcelas de R$ 599. Montana LS 1.4 Flex 2012 por apenas R$ 25.900 ou pequena entrada e 48 parcelas de R$ 579. Bons negócios de A a Z. Intrapasse suas expectativas. Transparência mesmo. Avaliação justa. Satisfação. Regras claras. Confiança. Seminovos. Novos. Respeito. Novos negócios. Felicidade. Novos amigos. Azul. Mundo Azul TV. Quando você vai comprar o seu carro novo, o que você quer? Quer boas ofertas, quer um bom financiamento, quer qualidade, quer variedade? Tudo isso o Azul Veículos oferece? Com certeza. Olha, falou um com certeza forte. E assim que você preparou muitas ofertas que você falou hoje pra mim. Olha, essas aqui tão boas. Vamos aproveitar? Vamos aproveitar, sim. Vamos começar agora. Olha, nós vamos bater forte aqui. Você vai ver que é um carrinho filé. Esse carrinho aqui, ó. Corsinha. Ele é 2006. Certo. É quatro portas. Tem direção hidráulica. É um carro realmente muito gostoso de dirigir. Apenas R$ 16.890. Gostei, hein? Dá pra fazer uma parcelinha assim, baixa nele? R$ 399 de parcela aí com uma pequena entrada. Você tá brincando? Não, não tô não. Ó, quem tá em casa gostou. R$ 399 a parcela, é show. Aí você fala assim, e essa pequena entrada? Eu não tenho a grana na mão. Tem uma moto? Tem, traz pra gente. Tem aquele carro mais velhinho? Tem, pode trazer. Não tem o moto, não tem o carro. Posso parcelar no cartão de crédito essa entrada? Pode parcelar no cartão de crédito essa entrada. Parcelinha de R$ 399, você nem percebe que tá pagando. Vai sair de carro novo aqui da Azul Veículos. Mais um carro econômico tá aí, né? Olha, Uno Mille 2011, apenas R$ 16.990, uma parcela de R$ 389, com uma pequena entrada nele também. Você tá brincando, parcela de R$ 2.011. Muito, muito novo. A parcelinha repete pra mim. R$ 389. Meu amigo, você vai sair de carro novo. Agora a pessoa fala assim, mas eu preciso de um carro um pouco mais espaçoso pra minha família, um pouquinho mais de conforto. Um Siena. Porta-mala maravilhoso. Tem um porta-mala, um dos maiores da categoria. Certo. Apenas R$ 18.790, filé, R$ 459, de parcela, com uma pequena entrada. Mas ele caprichou mesmo. Só que você aí de casa tá pensando assim, nossa, mas eu tô precisando vender meu carro, eu preciso de grana na mão. Desafio Azul. É isso aí, que vale pras três lojas do veículo, hein? Vou falar que vale pras três. Nós temos uma loja em Paulínia, nós temos uma loja na Moraes Salles, e tem essa aqui, ó, Rua 1º de Março, número 85, telefone daqui é 19-25-12-49-50. Certo. Agora nós vamos falar do desafio. Desafio Azul pra gente. Desafio Azul é o seguinte, você tem teu carro, você precisa de dinheiro imediato, precisa vender ele, traz pra gente, nós vamos avaliar, compramos o seu carro e pagamos à vista. É isso mesmo. Tede na conta. Olha só, grana na mão, desafio Azul. Agora é o seguinte, nós vamos falar de um carrão aqui. Carrão, hein? Olha só. Esse daqui é carrão mesmo. Sonho de consumo? Olha, linda, maravilhosa. É uma Captiva Sport 2010, mais completa, não tem interior caramelinho, caramelo, show de bola. Certo. Esse carro, apenas R$ 49.900. Pra que a pessoa entenda, quanto vale um carro desse no mercado? Quem tá pesquisando? R$ 57.000. Quanto que você vai fazer? R$ 49.900. E você garante a qualidade de um veículo como esse? Toda a nossa garantia. Garantia de câmbio, garantia de motor, garantia de procedência. Todos os nossos carros, pra entrar aqui tem que ser vistoriado, vistoria cautelar, tudo certinho. Todos os veículos, lembrando que são mais de 300 ofertas no estoque. Agora, vem chegando que tem mais pra você. Fiesta, é isso? É um Fiesta, ele é 2008, é um carro familiar também, com um porta-mala maravilhoso. Certo. Apenas R$ 19.890, uma parcela de R$ 488,00 aí, com uma pequena entrada. Fiesta Sedan, tá aí pra você. Já vamos falar de mais um Uno? Vamos. Olha só. Esse é um Uno, quatro portas, 2011. Olha que legal. Tá? Pintura metálica. Pintura metálica, prata, bonito carro. Apenas R$ 419,00 de parcela, com uma pequena entrada nele. Ó, tá procurando parcelinha pra sair de carro novo. Achou hoje aqui na Azul Veículos, hein? Lembrando que são três lojas, mais de 300 ofertas no estoque. Já acessou? Clicar seminovos.com.br. Azulveículos.com.br. E vamos de mais oferta. Ó, vamos de mais uma oferta. Aqui é um Palio Fire 2008, apenas R$ 16.990, parcelinha, parcelinha de R$ 399,00, com uma pequena entrada nesse carro. Olha aí, meu amigo, mais parcelinha de R$ 399,00. E se a pessoa quiser um zero quilômetro? Zero quilômetro, todas as marcas, todos os modelos, a pronta entrega, é com a gente. Com um diferencial, o seu carro usado, aqui ele é mais bem valorizado. Entendeu, né? Zero quilômetro na Azul Veículos. Vem pra cá, eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom negócio. Entendeu, olha só o recadão aí pra você. Celta, é isso? Um Celta. Vamos lá. Celta 2010. Celta 2010. Apenas R$ 17.990,00. Bom! Carro lindo, pratinha, carro bem novo. Vamos fazer uma parcelinha de R$ 419,00, com uma pequena entrada nele. Olha só, meu amigo. Agora, é o seguinte, vale lembrar que aqui tem CCC. Consignação com Confiança Azul Veículos. Exatamente. Você precisa vender seu carro, cuidou dele com carinho, não tem pressa de negociar, quer pegar um valorzinho melhor. Traz pra gente. Certo. Nós vamos botar dentro do nosso quarto, vai ter todo o cuidado do mundo. Todas as nossas lojas têm seguro, seu carro vai estar segurado aqui dentro. Vendemos o seu carro, você traz um recibo, nós pagamos na hora pra você. Tudo esse contrato. Com confiança. Por isso é o Com Confiança. Exatamente. Consignação com Confiança Azul Veículos. Vamos lembrar, tem loja na Moraes Sales aqui em Campinas, tem loja em Paulínia. Exatamente. E essa é a loja da 1º de Março em Campinas. Telefone e endereço pra gente. Olha, telefone daqui, 1925 1249 50. Nós estamos aqui na rua 1º de Março, número 85, aqui no Guanabara, bem próximo da Avenida Brasil, bem próximo da Barão de Itapura, aqui pra chegar é muito fácil. Muito fácil mesmo, todo azul, você é muito mais feliz de carro novo, né? Isso, tô bem pra cá. New Fit LX 1.4 Flex 2011 completo, apenas 40.900 ou pequena entrada e 48 parcelas de 659 reais. Veloster 1.6 Flex 2012 completo por apenas 61.900 à vista. Mundo Azul TV Agora estamos aqui na Azul Veículos, na cidade de Paulínia. As ofertas são muitas, já vamos começar, Júnior? Mais de 300 ofertas, vamos começar, vamos lá. Certo, tá bonitão esse 4 aqui, hein? Olha, você tem uma família grande. C4 Palace GLX 2.0, tá completíssimo esse carro, ano 2013. Certo. O preço da Azul Veículos é apenas 38.800 reais. Legal, e dá pra fazer financiamento, certo? É isso aí, uma pequena entrada, parcelinha de 799. Bom demais! Lembrando que a entrada pode ser facilitada no seu cartão de crédito, pode ser o seu maravilhoso Cicla Cic, ele é ano 2012, novinho, apenas 22.490. E parcelinha tem nele? Uma pequena entrada, parcelinha de 499. Ótimo! Lembrando que são mais de 300 ofertas no estoque, você confere no nosso site, clicarseminovos.com.br e também azulveículos.com.br. Tá aqui pra você, olha só que carrão! É isso aí, é um SUV maravilhoso, você que procura uma Freemont, essa é ano 2012, completíssima, 7 lugares, automática, baixinha a quilometragem dela, único dono, apenas 71.900 reais. E se quiser financiar, traga a sua proposta, certo? Agora é o seguinte, já vamos falar de desafio azul. É isso aí, muito simples, traz seu carro na loja, a gente sabe ver aquele carinho que você teve o ano inteiro com o seu carro. E qual que é o desafio? Pagamento à vista na hora! Desafio Azul, válido pras três lojas, duas em Campinas e uma aqui em Paulínia, onde nós estamos. Seguindo aqui, já temos mais uma oferta, certo? Vamos lá? Este carro aqui pra você, olha só! É isso aí, esse é um New Fit, ano 2009, completar seu ar-condicionado, direção, vidro, travas e rodas, apenas 31.900 reais. Pra financiar? Pequena entrada, parcelinha de 649. Zero quilômetro você procura? Azul Veículos também tem. Zero quilômetro também aqui na loja de Paulínia, hein, gente? Já vamos de mais oferta? Chegando agora nesse Corolla, ano 2008, tá completão esse carro. Olha que maravilhoso, já é flex, apenas 33.800 reais. Na hora de financiar? Uma pequena entrada, parcelinha de 699. Você vai conferir um pouco mais do estoque, eu quero lembrar que muitos veículos aqui você também consegue fazer sem entrada, tá? Já liga pra cá, 3517-5600. É isso aí, ou entra no site azulveículos.com.br. Mais oferta aqui pra gente? Olha aí você que é um espírito aventureiro, ideia de Venture, ano 2008. Essa completinha por apenas 27.900 reais. Além de completar, sua cor tá muito bonita. Vamos financiar? Vamos lá? Pequena entrada, seu usado de entrada, parcelinha de 599. Aqui também tem CCC, Consignação com Confiança, azulveículos. Também na cidade de Paulínia, lógico, tudo válido pras três lojas. Agora nós já vamos falar aqui de Fiesta. Olha que lindo, tá impecável, como diz no vidro. Esse é um Fiesta, ano 2008. Apenas 19.900 reais. Então tem parcelinha nele? Tem parcelinha. Vamos fazer esse aqui, zero de entrada, parcelinha de 599. É isso mesmo que você ouviu, não precisa dar nada de entrada, não te falei, meu amigo. Muitos veículos do estoque você consegue fazer sem entrada. Já vamos de mais oferta? Vamos finalizar agora nesse Prisma? Vamos lá. Esse é um Prisma, ano 2011. Vamos lá. Olha, ele tá bonitão, é um carro espaçoso, porta-malas legal e assim tá com cara de novo, hein, Júnior? Cara de novo. Esse é um Prisma Max, tá completinho por apenas 23.900 reais. Tá completasso por esse preço. Olha que show. Tem parcela legal nele? Tem, pequena entrada, pequenininha, 499 mensais. Bom, todas as vantagens. Azul Veículos você também confere aqui na loja de Paulina. Nós já falamos, tem zero quilômetro, tem desafio azul, tem CCC, consignação com confiança. Agora, vale lembrar que todas as ofertas você encontra no site, tá certo? Azulveículos.com.br. Correto. Ótimo. Vamos passar o telefone dessa loja? 3517-5600. Pra quem ainda não conhece, você da região de Paulina quer vir pra cá, anota o endereço certinho. Rua José Paulina, 3455. Não tem como errar, fácil de enxergar aqui. Fácil de entrar em Paulina, é na entrada, vem pra cá. E olha, a loja é ampla, você vai se surpreender, vem a mesmo. Tudo azul, você é muito mais feliz. Vem. Marte 1.0 Flex 2012 completo, apenas R$ 24.900 ou pequena entrada e 48 parcelas de R$ 559. E X35 GLS 2011 completo por apenas R$ 62.900 ou pequena entrada e 48 parcelas de R$ 999. Na Azul, seu carro vale quanto pesa. Se você está vendendo, nós estamos comprando. A variação justa com a melhor valorização e pagamento à vista. Venha, nós compramos o seu carro. Azulveículos, bons negócios de A a Z, ultrapassando expectativas. Mundo Azul TV, um mundo de carros para você. Mundo Azul TV Mundo Azul TV